Parabéns anos felizes E uma eterna paixão Mais do que isso, querida Que eu ofereço um beijo e uma flor Pelos filhos que me deste Com tanto, tanto amor Estivemos hoje unidos Com champanhe e alegria Os teus anos tão queridos Minha doce companhia Estivemos hoje unidos Com champanhe e alegria Os teus anos tão queridos Minha doce companhia Olha a flor que eu estou preso Veio da Virgem Maria Eu fui pedi-la a chorar A te alegrar neste dia Mas tenho de lá voltar A pôr os pés do Senhor Para eu continuar A abençoar nosso amor Estivemos hoje unidos Com champanhe e alegria Os teus anos tão queridos Minha doce companhia Estivemos hoje unidos Com champanhe e alegria Os teus anos tão queridos Minha doce companhia Aceita a bem-vinda esteja A linda Virgem do Rosário Com ela há quem te deseja Feliz aniversário Mais do que isso querida Que ofereça um beijo e uma flor Pelos filhos que me deste Com tanto, tanto amor Estivemos hoje unidos Com champanhe e alegria Os teus anos tão queridos Minha doce companhia Estivemos hoje unidos Com champanhe e alegria Os teus anos tão queridos Minha doce companhia Estivemos hoje unidos Com champanhe e alegria Os teus anos tão queridos Minha doce companhia Estivemos hoje unidos Com champanhe e alegria Os teus anos tão queridos Minha doce companhia Minha doce companhia Minha doce companhia